olá seja bem vindo ou seja bem vindo ao meu canal se essa é a sua primeira vez aqui meu nome é raiza félix e nesse canal eu faço resenhas de livros de perfumes tem conteúdo de astrologia então se você curte esse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal clicar no joinha compartilhar os vídeos e hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha de perfume e esse perfume é o kim kardashian da kim kardashian eu não sou fã da kim kardashian não acompanha o reality não curto muito o estilo dela mas eu gosto muito de perfumes florais e pesquisando na internet eu vi que esse perfume estava sendo muito elogiado as pessoas estavam dizendo que era uma coisa maravilhosa magnífica e como tinha notas que gostava eu resolvi correr o risco e comprar porque aqui ele não tem nas perfumarias para você experimentar então eu tive que comprar pela internet e ver o que estava comprei ele veio nessa caixinha é uma caixinha bem simples preta com detalhes rosa o frasco é nesse mesmo estilo preto com metalzinho rosa aqui as letras prateados aqui no centro eu não gosto nem da caixa nem do frasco do perfume acho assim pouco inspirados até meio fininhos para dizer a verdade mas o perfume em si o perfume é um escândalo eu vou o rifar aqui pra vocês para vocês verem como o rifa tem muita gente que gosta de ver ele ele é excelente ele é um floral de flores brancas muito sensual muito elegante muito feminino se eu não soubesse que esse perfume é da Kim Kardashian e alguém tivesse me dito que esse é um perfume de marca Dior Chanel alguma dessas marcas de luxo eu teria acreditado na hora de perfume de celebridade ele é um perfume de celebridade ele é um dos melhores que tem ele é muito bem feito ele é ele tem uma pegada assim calma mas ao mesmo tempo ele é muito sexy ele é sofisticado as flores brancas elas são muito naturais elas tem aquela pegada cremosa tem muito perfume com florais brancos que eu gosto muito tem gente que não gosta de floral branco que fica com dor de cabeça não é meu caso é meu tipo de perfume de perfume favorito ele fixa muito bem ele projeta também de forma razoável assim não tenho queixa em relação à performance adoro cheiro dele acho muito sofisticado muito ele é bem mulherão mas de um modo assim bem requintado eu gosto muito dele é um dos meus perfumes favoritos meu marido também gosta dele ele tem um tom levemente adocicado que a farba tonka dá para ele mas ele não é um perfume doce sem pegajoso é um docinho bem bem simplesinho bem discreto ele pode ser usado durante o ano todo primavera verão outono inverno ele se comporta bem em todos os climas eu acho fantástico na pirâmide olfotiva dele tá escrito que tem especiarias não sinto cheiro de nenhuma pra mim esse perfume as flores brancas dominam e você consegue sentir aquele cheirinho adocicado da farba tonka mas assim outras notas foram jogadas para escanteio pelo menos na minha pele como eu disse acho um perfume sensacional é um perfume com cheiro de rica e é um perfume que pelo menos aqui na internet da áustria ele é bem baratinho esse é o frasco de 100 ml comprei ele por um pouco mais de 30 euros achei uma ótima oferta e eu gosto mais dele inclusive de alguns perfumes de marca que eu tenho pode ser preconceito meu mas eu jamais teria imaginado que esse perfume da Kim Kardashian seria tão bom se você já experimentou deixa aqui nos comentários o que você acha se você gosta de resenha de perfume como eu disse não se esqueça de se inscrever no canal dar o joinha compartilhar se você quer que eu resenhe algum perfume específico deixe nos comentários também se vocês gostam eu quero saber se vocês gostam mais perfume de celebridade ou de perfume de marca eu tenho os dois aqui em casa só vocês me dizerem quais perfumes vocês querem que eu resenhe se é mais perfume de celebridade mais perfume de marca e eu trago aqui para vocês tudo bem? resumindo Kim Kardashian EDP excelente perfume muito sensual muito feminino ótima performance recomendo para mulheres clássicas que sejam sensuais de 0 a 10 eu dou 10 para ele é um dos meus perfumes favoritos um dos melhores perfumes que eu já experimentei agora eu quero saber a sua opinião deixa aqui embaixo nos comentários se você ficou curiosa para experimentar se você já tem esse perfume que já usou deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo obrigado pela sua atenção e um beijo